Enquanto não achamos a mulher certa Nós se divertimos com as erradas Mangue Gang bro, é o Fernando Original Tug Life E o Lopundinho, deixamos até demais Compromisso eu não quero, não adianto insistir Tô soltando a putaria, uma por dia, eu vivo assim Te pego e depois largo, que amor é ilusão Vai sentir a pancada bruta dos maloca com a canção Vai sentar na minha piroca, só não se apaixona não Não tô a fim de compromisso Namorar, morar não dá, não tô a fim de compromisso Namorar não dá, hoje eu só quero te empurrar Hoje eu só quero te empurrar Ah, bota pra cedar Bota pra cedar Bota pra bota, bota pra cedar Tipo, 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 tipo Bota pra cedar Então senta na piroca, só no vale se apegar Opa então senta na piroca, só não vale se apegar Tô afim de compromisso Namorar, namorar, não dá Não to afim de compromisso Namorar, não dá Hoje eu só quero te empurrar Bota pásseda De burrar Bota pásseda enquanto gosto definida Bota pásseda divideu Explodindo tudo, S-S-Lei no beat Famoso dedo nervoso Compromisso eu não quero, não adianto insistir Tô soltando a putaria, uma por dia eu vivo assim Te pego e depois largo, que amor é ilusão Vai sentir a pancada bruta dos malucos que são Vai sentar na minha piroca, só não se apaixona não Não tô afim de compromisso, namorar não dá Não tô afim de compromisso, namorar não dá Hoje eu só quero te empurrar, tipo, tipo, tipo Hoje eu só quero te empurrar Bota, bota para sentar Tipo, 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 há Bota, bota para sentar Então senta na piroca, só não vale se apegar Não tô afim de compromisso, namorar não dá Não tô afim de compromisso, namorar não dá Hoje eu só quero te empurrar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra cedar Bota, 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 bota pra cedar Tipo, tiburra, tiburma Tipo, tiburra, tiburra Bota, 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 cedar Sil,"Figu'm the Divulgações O Pornal da Líndia Bota, 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 bota